Olá pessoal Tudo bem com vocês? A paz de Deus com todos O Mário está aqui fazendo arte Olha a gente Olha ele aí Pessoal é o seguinte Eu estou descascando a carne aqui Tinha a casquinha dela Eu já peguei aqui um pedaço aqui Olha ele Ela está até aqui Mas eu vou tirar essa outra Eu vou fritar ela Vou separar a gordura Já tem um pouco ali na panela Separar a gordura e vou fritar Esse corinho aqui Separado da carne Aí depois fritar a carne E vou levar na viagem Essa carne Vou levar na viagem Essa carne Carne de quem amor? Carne de suíno É porco? É parecido com porco Suíno Que que é isso aí motorista? Daí ele falou assim É porco? Dá nota aí É carne de suíno Não? O motorista achou que era porco Ou não foi motorista? Não Tinha um guarda Ah Ah é o guarda do interior Ele pediu a nota Foi ver lá Estava escrito suíno Na nota Ele olhou assim Isso é bem parecido com porco Nossa Parece Então esse aqui É irmão do porco O suíno Então pessoal O que eu estou falando Vou descascar ela Essa carne Deixa eu virar para vocês Verem o que ele está descascando Aí Descascando Fica só a carninha mesmo E essa aqui é a pele É a casquinha A gente corta assim E frita Fica maravilha Aí você deixa para mim A pelezinha frita Você gosta, né? Essa vai ficar bom E aí quando eu estava falando Então eu vou levar Para a viagem E vou fritar essa carne Bum a fitinha Põe na gordura Ela não estraga Daí eu vou pegar um quilo de farinha E levar junto Daí eu como Três, quatro pedacinhos de carne Cada refeição E meio quilo de farinha Pessoal Isso aqui dá para passar um mês Sossegado Carne na nossa região aqui É mosca branca Quase não veio mais carne Nas casas Não veio Bom, é aqui em casa A mosca branca Aí não é só Que tem bastante Isso aqui foi R$25,00 o quilo Dois quilos E alguma coisa Vamos, acho que vai ter que passar Sessenta dias Essa carne aqui Trinta e pouco Nossa Eu vou apanhar Um arroz e um feijão Assim, apanhar Dois pedacinhos lá E só sentir o cheiro da carne Com o meu dinheiro Cegadinha aqui, gente Economizado Cheira a carne E come uma colherada Coitada Sente o cheiro da carne É ruim, hein Você fazer isso Amor, você está me chamando de canibal? Do jeito que é carnívoro Fica dois dias sem comer carne Já começa a ficar na afeição Triste Eu vou lhe dizer, mano Por que que é Sabe por que? Aqui dentro tem um negócio Assim, ó Acho que o nome dele certo Mais ou menos assim Aproximadamente Não sei se é Mente ou não é Um leão Ele chama assim Ácido Grástico Grástico Coisa assim Gástrico Eu sei que é um ácido, né? E daí Quando não põe carne ali Menino do céu Dá uma coisa assim Parece que está comendo as paredes Do estrongo Nossa Aí eu Pare do estrongo Fico mal, menino Fico mal Fica triste Triste Sim Sem bote cair Desanimado Aí quando eu como assim Meio quilo de carne Por dia Eu me animo Porque daí é o seguinte Tem um monte de que Aquele ácido Se agarrar Não destrói o estômago Entendi Pessoal já entendeu Então Se eu falar de fundez No estômago Sim É um poço fundo Pessoal Agora vocês imaginem Um pedacinho desse aqui Fritinho Com mandioca Pode mais Vou descascar Descasca A parte da gordura Depois eu vou cortar E isso aqui vai ser frito Separado Daí Ainda vou aproveitar A gordura depois Igual eu fiz a outra vez Só que isso aqui tem pouca A outra carne que eu comprei Deu os torresmos, né? Ele fez da outra vez E deixou os torresmos Para mim Nossa Que delícia Eu fritei a carne Com a própria gordura Que soltou Daqui do negócio Essa tem pouca gordura Essa tem pouca gordura Essa tem pouca gordura Essa aqui acho que é a paleta Paleta dianteira Paleta dianteira do suíno Então tá bom E antes do almoço Demos uma passadinha lá no centro Para comprar O que amor? Nós compramos? A gente foi comprando umas roupas lá, né? Que as roupas? Hã? Eu vou comprar uma calça Para mim Umas calças Eu tô andando sem calça, pessoal Andando sem calça Quer dizer Com pouca calça, né? As calças mesmo Já é de 1900 E lá vai Pedrinhas Ixi, tem mais de 10 anos Mais de 10 anos Tem as calças Calça boa é essa Que eu vou indicar pro pessoal É da Jeans Onyx Jeans Tem nome de Onyx Jeans, não É da Onyx Jeans É da Onyx Jeans É da Onyx Jeans É da Onyx Jeans Mas não é da Onyx, não Jeans Não é da Onyx Jeans Mas então Pra que era a etiqueta errada na minha calça? Ah, quer? Já caiu já Aquele etiqueta Compramos 3 calças pra ele Duas pra ele usar Pra sair com a esposa E outra pra ele trabalhar Que eu comprei uma esses dias atrás Aí aquela outra Ele vai levar pra trabalhar também Que eu já comprei Uns dias antes E ficou bem bonita pra ele Vou mostrar pra vocês ali A vista foi pago 50 reais O valor delas era 60 As jeans 69,90 Saíram por 50 à vista E tem uma preta que comprou também Que era 80,00, né? Seu por 70,00, né? Era A preta é A preta teve 10 reais de desconto Foi a vista? Foi a vista, mano Foi no dinheiro Foi no dinheiro, pessoal Esse negócio de a vista, hein? Que que isso é a vista, hein? Ah, tá na etiqueta a vista Ah, é? Aham Poxa Vamos conseguir esse negócio, então, né? Levar lá pra comprar roupa? Então Mas a vista é no dinheiro, amor Ah, entendi Entendi, então Aí a preta saiu por 70 reais Era 80,00 Saiu por 70 10 reais de desconto Teve cada peça Deu Deu 30 pila, né? Olha Desconto Já dá quase a gasolina, pessoal Vai lá E aproveitei Passei na loja Comprei Dois Duas bermudinhas Pro Wesley Shorts, sei lá Acho que é shorts Pro Wesley Que as dele Ele cresceu, esticou Tá mais alto Que todos nós aqui Só não tá mais alto Que os genros, né? Pessoal, pra vocês terem uma ideia As calças dele viraram Viraram short E os shorts virou cueca Tanto que cresceu, menino Você é girado Aham E olha ela Ó, ele tá ganhando calça do Wesley Meu genro Já tá ganhando calça do Wesley Uma que o Wesley Tá ficando apertado Tá passando pra ele Ele usa Bem de boa Outra coisa Comprei um presente Pra Amanda Porque o dia que ela veio aqui A gente tava na escorrerida De final de ano Ajudando lá na casa da Ju E eu não Consegui Ir lá no centro Então comprei agora Também Vou levar pra ela Um presentinho Presentinho de Niver É Porque o dia que ela tava aqui A gente levou pra Ju, né? E agora eu comprei pra Amanda Também Então é isso aí, gente Nem sempre dá certo De comprar naquele momento Mas a gente Compra depois Então aqui está Ó, bermudinha Comprei pro Wesley Deixa eu ver Deixa eu ver Quanto que foi R$ 59,90 Então essa aqui é azul Bem bonita, ó Um detalhe aqui Bolso Ó Tem uma letrinha aqui no bolso É uma P Aqui está por R$ 59,90 Na etiqueta Vou ver na nota lá Se é esse valor mesmo E essa aqui Verde também bonita Essa é uma M Ó, mais compridinha Essa aqui R$ 29,99 Bonita também Tem bolso aqui, ó Dos dois lados Então essa aí foi pro Wesley Essa bermuda aqui azul É esse valor mesmo Da nota aqui, ó Da etiqueta aqui azul R$ 60,00 Essa aqui Mas ela é linda Muito bonita mesmo E a outra E a outra R$ 30,00 Peguei lá esse vestidinho Pra mim também, ó Que eu acho muito bonitinho Eu tenho aquele riscadinho Que eu uso pra fazer limpeza Só que aquele lá pega bolinha Esse aqui não pega É uma malha diferente Eu achei tão bonitinho Era o único Que tinha lá assim, ó Tem bolso Aqui Cordãozinho Puxa Pra usar no dia a dia Com tênis Com rasteirinha Só não gostei da manga Que eu não sou Não tenho o costume De usar essas manguinhas, não Mas Eu gostei bastante dele E aqui eu Depois eu dou um jeito Vejo o que que eu faço Mas ele é muito bonitinho Eu provei Ficou bonitinho No corpo E eu gostei Esse foi R$ 40,00 Esse vestidinho A malha dele é uma delícia Bem macia O tecido dele é Viscose e elastano 95% viscose E 5% elastano Aqui na sacolinha Tá o presentinho da Amanda Tá aqui dentro E aqui tá a calça Que o seu Donizete comprou Ó os valores Mas daí A vista Saiu por R$ 50,00 É lá na loja Que barato Que tem aqui em Cascavel Fica pra baixo Da caixa econômica Acho que duas lojas Pra baixo da caixa econômica Chama Que barato Tem a fachada Toda amarela Aqui ela tem esse Destroids Que eles falam E raladinha Do outro lado Também tem um pouquinho E esse é um tamanho Tamanho 42 Gente Ficou certinho nele Depende a forma Da calça O 40 serve Daí que tem Essa preta Essa preta aqui Ela era 80 Saiu por 70 E aqui tem Mais outra azul Essa aqui Ele vai levar Pra trabalhar Modelo tradicional Bonita também 42 também E essas foi As coisas Que a gente comprou Lá na loja Presente pra Amanda Conversei com ela Antes de comprar Porque Agora ela amamentando Não é todas As peças Que tem ali na loja Que ela Que dá certo Dela usar Então antes Eu mostrei foto Pra ela De algumas coisas Ver o que ela Preferia Ela me deu Umas dicas Lá do que ela Acharia bom Então eu tô levando Espero que ela goste Vamos ver Bom dia Gente Rapaz de Deus Outro dia por aqui Hoje a gente vai Vamos estar indo Levar a minha cunhada Pra casa Pra Foz do Iguaçu E Ó a mão Com essa máscara No bolso E daí Aí vou gravar Alguns takes Lá na casa da Amanda Alguma coisa Pra vocês Que sou da Nivete Fala pessoal E agora ela tá Centos gramas Vamos ver A calça Gente nova dele Olha aí Eu vou botar Meu conga O que você vai fazer Vou colocar Meu conga Meu conga Conga É só pra você ver Minha rua Eu tô com essa blusinha Que vem aí da Ju Com a Cyber Mill E o tênis Blanco Agora você conheceu O conga A tempo do conga Claro né Pes um trenzinho Que desliza né Não mas quando é novo Não desliza não Desliza quando usa bastante né Ele tem uns gominho embaixo Vai gastando né Vai ficando guiso mesmo Acho que eu usava muito Pisar na grama Sai deslizando assim A grama úmida Depois a gente vai gravar Algum take pra vocês É nóis Pessoal Já chegamos aqui na casa Do casal Goldani Da dona Amandinha e do Lucas Olha ali Aí gente E aí o Dylan Aqui ó Grusou aqui Não larga nem aqui ó Dylan Oi amor Aqui ó Aqui Olha o pessoal ali Aqui ó Aqui é o Como é que é o O flocão Olha o flocão dele aqui Tá focada no flocão Olha lá Vamos Peguei 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 Vamos levantar Dylan Levanta Olha a força que tem nas mãos Vai Vai Oi Cadê o bebêzinho Cadê o bebêzinho Cadê o bebêzinho Cadê 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 também né ele é muito grandão as penas aqui ó oi 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 é menopausa já entrei no início da menopausa não sei não ele quer vir irmãozinho de novo pra ficar dois irmão e duas irmãs né as vezes ainda funciona mãe bota pra Agora só os netos, bota pra moer. Tá nova ainda. Dá tempo de fazer uns dois, três ainda. E nada. Né, galera? Pode fazer mais um aí. Um cunhadinho. O Lucas tá fazendo almoço ali, ó. Fazendo a carninha da hora. Vai parando o almoço ali pra nós. Põe carregado da carne e vamos ver esses nois da prova. A comida dele é boa. Que faz direito. Eu assino em marcha. Posso usar o ônibus. Poder komaando. Porém. Savilion. Obrigado.